Estou aqui no viveiro da FAG, muito legal, acompanhada aqui pela Ana, uma grande amiga veterinária e que coordena todo esse viveiro, que espaço lindo e maravilhoso, hein Ana? Muito legal! Você falou grande amiga, nós somos amigos e eu nem era veterinária, eu estava entrando para a veterinária tinha 18 anos. É verdade, eu tenho terceirão, gente, é longa data. É longa data, e agradeço o carinho de sempre, tá Ana? Imagina, imagina. Parceria de sempre, minha amiga. E como funciona? É, então a gente tem um viveiro, né, com aproximadamente 140 animais, distribuído em vários recintos. Então tem uma trilha gostosa para você caminhar, água potável, um lugar bem agradável para o pessoal da faculdade vir visitar e de Cascavel também. É aberto para visitação do público em geral. Legal, e os horários? Horário, horário comercial, né, das 8h às 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira e no sábado de manhã somente, né? Estou 15 anos aqui, trabalhando com essa pesada aí, com esses bichinhos aqui. Conheço cada um deles e a rotina é diária de acompanhamento. Então todo dia estou aqui acompanhando ele, verificando animal por animal, que é o diferencial que a instituição tem. Maravilha, Ana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção calorosa. Galera, venha conhecer então, entra em contato, faça uma agenda, tem muita coisa boa para vocês conhecerem. Então parabéns a todos aqui, né, que fazem esse belíssimo trabalho na faculdade de Assis Gurgas e você que coordena esse lindo projeto, minha amiga. E obrigado, obrigado pela visitação. Um grande abraço, galera. Venha conhecer então esse viveiro lindo e maravilhoso aqui na Pag. Valeu, forte abraço.